Apesar do intervalo de dois anos a cada eleição, 8 mil urnas são testadas diariamente aqui no Amazonas para que funcionem corretamente no dia da votação. Luiz Rodrigues acompanhou o trabalho e explica para a gente como é feito esse procedimento. Luiz. Para evitar qualquer contratempo, o TRE faz esse trabalho diariamente. É o que eles chamam de teste exaustivo, que verifica a integridade dos componentes das urnas que só deixam de ser utilizadas em um intervalo de dois anos. Nesses trabalhos feitos, existe uma rotina que testa a placa, teclado, LCD e outros componentes. Tudo isso para garantir que esteja íntegro no dia da eleição. Eu volto com você ao estúdio. Ok, Luiz. Muito obrigado pelas informações. E hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública para discutir melhorias na segurança dos motoristas e também de passageiros de veículos por aplicativo. Mais de 300 motoristas de empresas de aplicativos participaram da audiência, planejada após os frequentes registros de ocorrências policiais. Entre 2018 e 2019, aproximadamente 10 motoristas foram mortos durante o trabalho. O número de sequestros e assaltos crescem gradativamente. No início do ano, a Adria foi esfaqueada por um passageiro durante um assalto. A gente tem que continuar para ter o nosso alimento de cada dia também, né? Na audiência, os motoristas tiveram oportunidade de falar sobre as dificuldades e sugerir melhorias para a segurança deles. A Defensoria Pública convocou todas as empresas para participarem da audiência pública e ouvirem as sugestões dos motoristas. Essa já é a quarta convocação e somente o representante de uma empresa compareceu. Para a categoria, a ausência é um descaso. Isso, na verdade, mostra o descaso deles, né? O pouco interesse que eles têm com a categoria. A gente, na verdade, a gente não é ouvido por eles. As reivindicações e propostas irão compor um termo de ajustamento de conduta elaborado pelo Ministério Público. O próximo passo é uma reunião técnica com os representantes das empresas daqui a duas semanas. Que essas empresas tragam uma contrapartida de segurança, mecanismos de segurança, e essa segurança é válida tanto para o motorista como para o passageiro. Mais de mil motoristas participam de um projeto da Secretaria de Segurança Pública baseado em um aplicativo conectado diretamente ao sistema de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança. Desde março de 2019, a SSP entra em contato com as empresas para discutir o assunto, mas não obteve retorno. Olha, importantíssimo esse diálogo entre a Secretaria de Segurança Pública e as empresas para que nós, que utilizamos esse tipo de serviço, possamos estar protegidos. A gente nunca sabe também se podemos ser vítimas de um assalto. E olha, essa notícia é para você que gosta de promoção. Quem deixou para comprar depois das festas de fim de ano vai poder aproveitar também o Liquida Férias nos shoppings aqui da cidade. Para Priscila, este é o momento de vender as peças que não foram vendidas no Natal e ganhar espaço para uma nova coleção. Nós estamos tentando esvaziar as peças que sobraram no Natal para poder chegar a mercadoria nova, para agregar mais o público, para conhecer a coleção nova, mas aproveitando esse Liquida para ver se esvazia toda a nossa loja. Lucivaldo vai aproveitar os descontos e presentear as filhas. Eu vou viajar e quero levar um presente para minhas filhas. Tenho três filhas e mulher. Então esse é o momento de aproveitar a liquidação. É, aproveitar. Alessandra também não perdeu tempo. Roupa íntima, aproveitando as bijuterias, né, que a gente gosta para tudo. Para qualquer evento a gente tem uma bijuteria nova. O primeiro período de promoção do ano nos shoppings da cidade vai até o dia 12 de janeiro. Lojas de diversos segmentos, como moda feminina, masculina, perfumaria, eletrônicos, vão oferecer descontos de até 70%. As praças de alimentação aderiram também à campanha de preços baixos. Vale muito a pena. É o momento de começar o ano bem, fazendo a economia, fazendo aquela comprinha que você quer, com um preço bem especial. Qualquer desconto na hora das compras faz toda a diferença no bolso do consumidor. Com certeza, daqui a pouquinho eu estou indo ali no shopping ver se eu encontro umas coisinhas para mim. E hoje acontece no Olímpico Clube a escolha da corte do carnaval aqui de Manaus deste ano. E quem está lá agora é o repórter Vitor Massulo, que fala com a gente ao vivo. Vitor, boa noite para você. Olá, boa noite Alex. Boa noite a todos que acompanham a programação do Jornal em Tempo. Exatamente. O evento acontece no Olímpico Clube, que fica na Avenida Constantinuneri. E deve eleger aí a rainha do carnaval, as duas princesas, o Rei Momo e o Passista de Ouro. Nossa equipe já acompanhando a movimentação por aqui, vamos inclusive nesse momento mostrar as imagens do salão. Existem aqui as mesas com quatro cadeiras e o menor valor para quem quer participar é de R$ 10,00. Nós vamos conversar com a Érica, que é a organizadora do evento e vai passar mais informações sobre como será o evento aqui no local, sobre inclusive a expectativa para o carnaval 2020. Érica, boa noite, bem-vinda ao Jornal em Tempo. Como é que vai funcionar o evento essa noite? Boa noite a todos. Então, o evento está previsto para começar às 20 horas, tá? E o concurso exatamente às 23 horas e 50 minutos. Essa noite promete muito. Teremos muitas surpresas com as atrações cariocas. Teremos aqui a rainha do carnaval do Rio de Janeiro para fazer parte da festa. A musa da Imperatriz Leopoldinense, que é a Ketula. A musa da Tuiuti, que é a Mayla Jéssica, Manauara e está morando atualmente no Rio. Tem tudo para ser uma grande noite. Não percam. Às 23 horas e 50 minutos as surpresas se iniciam. Ok, muito obrigado, Érica. Alex, eu volto com você. Nossa equipe acompanhando a movimentação por aqui, a reportagem completa. Você acompanha na próxima edição do Jornal em Tempo. Ok, Vitor, muito obrigado pelas informações. A gente fica com as imagens ao vivo do ambiente onde vai acontecer esse espetáculo. E a edição de hoje fica por aqui. Outras notícias você vai acompanhar agora no SBT Brasil. A você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente se vê amanhã.